E aí tudo beleza? Rafael Black da BLK Media, canal onde você aprende tudo sobre fotografia, áudio e vídeo de uma maneira direta ao ponto e sem enrolação. E se você gosta desse tipo de conteúdo já se inscreve aqui no canal. Nesse tutorial eu vou te mostrar como usar a máscara de opacidade para fazer esse efeito que você acabou de ver aí no começo do vídeo. Então aqui eu já tenho uma sequência criada com o vídeo e o título criado com o texto New York. Primeira coisa eu vou escolher onde esse texto vai começar a aparecer. Então a partir daqui o texto vai começar a ser revelado por trás da calça da moça. Então aqui nos controles de efeito na opacidade eu vou clicar na caneta e criar uma máscara aqui. Mais ou menos por aí. Depois eu clico aqui no reloginho para criar um keyframe, famoso trava-língua, criar keyframe. Seleciono a máscara de novo e com o botão de rolagem do mouse eu consigo avançar ou retroceder o meu vídeo. Então eu vou avançar um pouquinho, arrasto a máscara, avanço mais um pouco, arrasto a máscara e ajusto os pontos aqui. Desse jeito aqui, arrasto mais um pouquinho e agora sumiu por completo. Voltando eu vou refinar essa máscara. Então aqui ficou fora, eu arrasto de novo. Automaticamente é criado um novo keyframe. Aqui ficou fora. Só que ele está ao contrário. Então a gente vem aqui e clica em Inverted. Olha o que acontece. Agora sim, ó. Conforme a moça passa, o texto é revelado. Deixa eu tirar a seleção da máscara aqui para ficar mais bacana. E esse aqui é o resultado. Beleza? Vídeo rapidinho mostrando como revelar um texto usando a máscara de opacidade. E antes de falar para você curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal, eu quero fazer um pedido para você que é apresentar o canal da BRK Media para três amigos ou amigas. Esse ano eu quero bater 100 mil inscritos no canal e eu estou pedindo sua ajuda. Então gostou? Curtida, favorita, se inscreve no canal e clica no sininho para receber todas as notificações aqui da BRK Media. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Então aqui eu tenho o primeiro passo, eu vou esco... Primeiro passo, eu vou... Fiz tudo errado. Então a partir daqui... Então aqui na opacidade... Eu consigo... Ele está... Só que... Só que... Só que ele está ao contrário.